Olá, Inizeiro do Brasil, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, professora da área de linguagens, e a gente tem uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio para resolver. Bom, essa questão tem um texto falando sobre um projeto, que é o projeto Data Vida, e esse projeto, ele proporciona informações sobre exportações. Você vai pausar esse vídeo, vai ler o texto com calma, e eu volto para resolver a questão junto com você. Certo? Pausa o vídeo. Bom, a questão diz o seguinte, entre as novas possibilidades promovidas pelo desenvolvimento de novas tecnologias, o texto destaca. O que ele quer dizer? Qual é o destaque do texto? Qual é o objetivo, por exemplo, desse projeto Data Vida? Qual é a intenção? Para que eu vou utilizar isso? E é interessante que, logo no início do texto, ele diz o seguinte, o projeto Data Vida consiste na oferta de dados oficiais, grave isso aí, sobre exportações, atividades econômicas, localidades e ocupações profissionais de todo o Brasil. Quem é que se interessaria por saber esses dados oficiais sobre exportações, né, atividades econômicas e localidades, ocupações profissionais? Quem é que se interessaria por saber isso? Alguém que, de alguma forma, vai utilizar na sua empresa ou para benefício e etc. E logo depois, lá no mesmo contexto, ele fala o seguinte, ó, De maneira interativa e didática, o usuário é guiado por meio das diversas formas de navegação dos aplicativos. Além de informações sobre os produtos exportados, bem como acerca do volume das exportações em cada um dos estados e dos municípios do país, em poucos cliques, o interessado pode conhecer melhor o perfil da população, o tipo de atividade econômica, as ocupações formais e a média salarial por categoria. Então você percebe que esse projeto, ele vai te dar informações que são necessárias para que você possa fazer alguma coisa em benefício próprio da sua empresa e etc. E a questão pergunta o seguinte, o texto destaca o quê? A auditoria das ações do governo? Não, nós temos um projeto que vai pegar informações oficiais e essas informações oficiais podem beneficiar alguém ou uma empresa, tá certo? B, publicidade das entidades públicas? Também não, a ideia aqui não é publicizar nada, tá certo? Há inúmeras possibilidades, há dados que são aí gerados para pessoas que se interessam sobre o assunto, mas a ideia não é publicizar, a ideia de alguma forma aqui é que alguém ou algumas pessoas tenham acesso a esses dados e utilizem esses dados, ok? Alternativa C, obtenção de informações estratégicas? Alternativa verdadeira, por quê? Porque a partir do momento que eu tenho esses dados, e são dados oficiais, eu pedi até para você marcar, esses dados oficiais sobre exportações, sobre enfim, várias informações que são importantes, eu posso utilizar em benefício da minha empresa, em benefício meu, enfim, eu posso de alguma forma ter, como ele coloca aqui, informações estratégicas para que eu possa, se for o governo, criar políticas públicas, se for uma empresa particular, criar algo que eu possa vender e ganhar com isso, tá certo? Então a alternativa correta dessa questão é a alternativa C, vamos conhecer as outras alternativas e saber por que ela não contempla o que o anunciado está pedindo? Vamos lá, alternativa D, disponibilidade de ambientes coletivos? Não, o ambiente aqui que ele fala é virtual, né? A gente tem a ver com tecnologia, é um projeto e etc. E para si só já é coletivo, mas o objetivo aqui não é utilizar essas informações como um ambiente coletivo, tá certo? É usar essa informação como estratégia. E a alternativa é comunicação entre órgãos administrativos, nós não temos um projeto para comunicação entre órgãos públicos administrativos, tá certo? A gente tem informações que são estratégicas e que podem ser utilizadas tanto por empresas públicas ou empresas particulares, desde que elas se interessem pelo projeto Data Vida, ok? Eu espero que você tenha compreendido, bons estudos e até a próxima!